Aqui nesse caderno novo Quero que escreva, narrando detalhadamente Seu desejo por mim Sei que vou responder então A todas as suas loucuras Até as mais indignas que se possam imaginar Ali, com essa caneta Quero que escreva narrando detalhadamente Seu desejo por mim Sei que vou responder então A todas as suas loucuras Até as mais loucas e estranhas Que se possam imaginar Sem exceção Sem responder a todas Por isso, abra esse caderno E me mostre Todas as loucuras que você imagina por mim A todas as suas loucuras 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 Um, 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 um Um, 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 um... Música 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 Aqui nesse caderno novo quero que escreva narrando detalhadamente seu desejo por mim Sei que vou responder então a todas as suas loucuras até as mais indignas que se possa imaginar Por isso abre esse caderno E me mostre Todas as loucuras que você imagina por mim Música 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 Música